Em 1989, o então governador Jerônimo Santana foi a área reservada para implantar o bairro Ulisses Guimarães. Na oportunidade, concedeu a entrevista ao repórter de um jornal local, Milton Salinas, e com sua indefectível característica, falava da insatisfação com a classe política e cobrava do governo federal mais apoio. A CIDADE NO BRASIL Esses setores, com apoio do governo do estado e dos municípios Guimarães, não existiam setores de expansão de JK1, JK2 e JK3, e não existia Mariana. Esses setores surgiram em razão da política do PMDB contra a especulação imobiliária em Porto Véreo. Quando o PMDB assumiu o governo do estado, em 1985, através do governador Anjo Angelini, existia na prefeitura uma fila de 14 mil pedidos de flores. E a prefeitura não tinha iniciativa, o pessoal da prefeitura não tinha iniciativa de fazer um loteamento de caráter social. Com o Angelin entrou o Guedes e nós, através da prefeitura, com o Guedes, destinamos em primeiro lugar o bairro Tancredo Neves, que está aí plantado. E toda a sua extensão de lá para cá. O governo federal precisa de voto no Congresso para essa ou aquela medida, aquela medida providória. E em sendo atingidos esses problemas nossos aqui, nós estaremos votando com os senhores. Agora, se os senhores não atender isso que o nosso povo está sofrendo, principalmente nos setores mais críticos, que é a energia, educação, saúde, habitação, saneamento, se os senhores não der retorno para o estado nesses itens, nós não vamos votar com os senhores, não. Porque os senhores estão sacrificando o meu estado e eu vou apoiar quem está sacrificando o meu estado. Quer dizer, seria o papel coerente e lógico de um representante que recebeu o voto desse povo. O que não aconteceu nesses últimos quatro anos. Votaram em troca de benesses pessoais, votaram em troca de concessão de rádio e televisão e até votaram de graça, sem nada. Votaram de graça, não pediram nada pelo estado, não defenderam o estado e deixaram o estado nas condições que se encontram hoje. O estado não aguenta sozinho como os estados ricos. Todos os estados ricos, quem gera energia é o governo federal. Aqui o estado tem que gerar energia para todo o setor, todo o interior, com seus parcos recursos. Comprar conjunto gerador, montar rede, pôr reposição de peças, tudo por conta dos cofres estaduais. Sem financiamento federal nenhum. E não como aconteceu, voltaram aqui e foram todos derrotados. Talvez daí seja um motivo, um dos motivos, porque foram todos derrotados. Não fizeram nada pelo estado. O governo federal não está fazendo nada, mas ele precisava, ao menos a nível parlamentar, ser cobrado. Ser denunciado por não estar fazendo nada nas suas programações. Ter excluído o estado das suas programações. Tem estado aí, o Goiás está pagando, professor, de outubro. Governador, e o senhor acha que até o dia 15 do próximo mês vai acertar o salário? Vocês só preocupam com o salário? Não, não é eu não. Eu sou funcionário público. Preocupa com o estado, preocupa com essa imensidão toda aí. Preocupa com esse povo aí que está sofrendo, que não tem nada, que não tem nenhuma escola, que não tem um posto médio. Aqui em Porto Velho tem a mentalidade, eles acham que só existe funcionário nesse estado. Não existe mais ninguém. É uma tristeza, né? É uma mania de funcionário. Eu não sou contra os funcionários, mas os caras só pensam em termos de funcionário. Jerônimo Santana, mas que figura sedutora. Vocês acham que ele estava dando entrevista para uma multidão de repórteres, que ele tinha que gritar essa coisa toda, estava num palanque, numa coletiva? Não. Ele e o Newton Salinas, assim, cara a cara um com o outro. E ele grita, ele esperneava, eles subiram um poste, se fosse preciso, para dar entrevista para algum, gritando. Esse era Jerônimo Santana, um dos homens mais cultos que passou pela política de estado. Um homem simples demais, muito ligado aos movimentos populares. Ele, na época dos governos militares, ele era do MDB, ele era do contra, ele enfrentava os governos militares. Um homem corajoso. E não tem o reconhecimento do tamanho que ele merece aqui no estado. É bom que se diga. Pessoas que hoje estão aqui, vivem os jovens, nem ouviram falar do Jerônimo Santana. Era preciso se criar aí uma rodovia, alguma coisa forte, grandiosa, que tenha o nome dele, para que a gente possa eternizar definitivamente o nome do saudoso Jerônimo Garcia de Santana. E eu tive o prazer de assessorá-lo como diretor de comunicação do governo dele durante um período. A imagem e propaganda, que era a nossa empresa de comunicação, que ainda está por aí, foi a empresa que fez a campanha dele, depois nós fomos à agência do governo durante os quatro anos. Enfim, foi muito bom ter convivido com o Jerônimo Santana. Um homem que foi o primeiro governador eleito pelo voto popular e o primeiro prefeito de Porto Velho eleito pelo voto popular. Esse fez história.